Pra tá fazendo ovoscopia, a gente pega um ovo, ó, como vocês podem ver aqui E a gente coloca essa parte aqui onde o pintinho vai respirar, né, pra sair E essa parte escura é porque o ovo tá cheio, tá com filhote dentro Quando a gente compara aqui, esse outro ovo aqui, ó, ou ele tá de pouco tempo Porque ela chocou no mato, então não tem como a gente saber Leva em torno de 28 dias pra nascer, ou esse ovo tá goro Tem esse outro aqui, ó, tão vendo aqui que tá bem preto Então esse ovo aqui também tá cheio Provavelmente aquele primeiro que eu coloquei, ele tava gordo Lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo E ative o sininho, então é assim que a gente vê quando tem ovo ou não, ó A parte bem preta, esse aqui tá cheio Quando a gente fala que o ovo tá cheio é porque tem um filhotinho dentro Quando o ovo tá muito branco é porque ele provavelmente coroa E aí é que você pega aquele ovo e enterra nas suas plantas Porque aquele ovo vai fornecer nutrientes como, por exemplo, o nitrogênio E aí é reactorsinho Tchau.